Hoje vai enfrentar o Biel MC André Rian Caramba, você é bonito hein cara Obrigado Já falaram que você é bonito? Já Quem falou? O cabrito? Não, meu pai Ah, teu pai, você acha que teu pai vai falar que você é feio? Tô falando das meninas Ninguém falou que você é bonito? Ah Então peraí que você vai ver O que que ele é? Lindo Lindo, nem é bonito, é lindo Lindo, 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 lindo Quantos anos você tem? Seis Seis? Você tá com a roupa do exército? Tá servindo o exército ou não? Não 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 Ô louco meu, você mora onde? Em Santos Em Santos? Eu percebi que ele morava em Santos quando ele entrou eu beijei a cabeça dele Um cheiro de peixe Você não mora em Santos? Moro Você é santista? Tô Então tá cheirando peixe Tô não Não tá não? Não Dá licença por aqui, levanta o braço Sardinha pura Deixa eu ver o outro Camarão com siri O que que você vai fazer? Dançar e cantar Então chama tuas bailarinas Sabe o nome delas? Não? Pera aí, você tem um caminho de rato aqui, vira? Oi Olha Olha o caminho de rato dele Chama as bailarinas Fala Bailarina Bailarina Agora 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 André Rian Pergunta o nome delas Vá, pai Qual o nome? Nicone Nicone Dá outra Qual o nome? Isabela Gomes Ilhabela Ilhabela? Isabela Gomes Olha lá pra aquele lado e fala Música Música maestro vai Música maestro Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vamos lá Amar, amei, gostar, gostei Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra lá Vantida perdida e vim aqui dançar Vai com sua asa, liga pra lá, vai pra lá Cuidado pra lá, não te dá perdida e vinha aqui dançar MC André Rian Quem é que gravou essa música? Cê sabe? Não sabe Dom Juan, Dom Juan, a original Dom Juan Dom Juan Então tá Fala dele você, M&M Dança muito bem, viu André, caramba Gostei da sua voz também, muito talentoso, viu, parabéns Melody Meu, eu amei demais, o passinho, tudo A pose no final, maravilhoso, adorei, parabéns DM, MC DM Impressionou, hein, rapazinho, dança bem, bastante Gostei, parabéns, hein Então Obrigada Ó Pega as duas, pega as duas e vai pra lá, vai pra lá Pode ir, pode ir Tchau Ai, 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 eu quero saber por que você é MC DM O nome, né? Diogo Muniz, as duas iniciais Isso, as duas iniciais E você, M&M? Vendo um apelido de infância, moleque monstro Maçã, maçã e mamão, não Malão e MC, o meu nome? Moleque monstro, M&M Moleque? Monstro Bonitinho, né? Você é Melody porque você parece mesmo uma melodia Exatamente, por melodia mesmo Você é uma melodia Ai, que maravilhoso, meu Muito bonita É MC Bela Eles vêm num pique de lá pra cá que parece que vai cair minha dentadura, peruca vai cair Vai cair tudo Que elas vêm num pique Ai, ó, minha peruca ficou até mexendo Tá vendo? Ó, ó, tá balançando, ó Sabe por quê? Por quê? Porque ela assustou Quantos anos você tem? Sei Pra onde você mora? Eu moro em Sumaré Em Sumaré? Sim Na cidade de Sumaré? Sim Tá cheio de libanês Teu pai é libanês? Não Não é libanês? Meu pai é de São Paulo Sim E minha mãe também Ele é de São Paulo Tua mãe também? Mas tua mãe não faz E eu também sou de São Paulo Você também? Sim, até minhas irmãs A tua mãe não faz quibe? Que isso? A tua mãe não faz esfiga? Não Lá em Sumaré tem um monte de gente assim que... A minha mãe não trabalha Não trabalha? Não Teu pai também não? Trabalha Meu pai trabalha O que você vai fazer? Eu vou cantar e dançar Chama as suas bailarinas Vem bailarinas! Sabe o nome dela? Sim Então vai Com o meu nome dela É a Emily E a Isabelle Maria Vai, fala então Emily Quem é a Emily? Emily Isabelle Maria Sabe tudo, hein? Não quer vir um pouquinho mais pra frente? Não, é porque o meu lugar é aqui Meu lugar é aqui Porque eu vou dançar Depois eu venho pra lá Vira ali Você tá dançando, pô? Fala música, maestro Música, maestro Emice Bela No programa do Vovô Raul Gil Vou chegar, bater no palme Pá, 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 pá Vou chegar, bater no palme Pá, 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 pá Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Ah, 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 ah Cabeça erdida Pés no show Uma renta extrovertida Tô o mel pra minhas amigas Um veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Que é melhor do baile Vai passar Cabeça erdida Pés no show Uma renta extrovertida Tô o mel pra minhas amigas Um veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Que a MC Bela vai passar Vou chegar, bater no palme Pá, 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 pá Vou chegar, bater no palme Pá, 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 pá Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Ah, 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 ah Cabeça erdida Pés no show Uma renta extrovertida Tô o mel pra minhas amigas Um veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Que é melhor do baile Vai passar Cabeça erdida Pés no show Uma renta extrovertida Tô o mel pra minhas amigas Um veneno pras inimigas Quem conhece é bem difícil E eu vou me apresentar Sai da frente Que a MC Bela vai passar Vou chegar batendo palma E pá, 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 pá Vou chegar batendo palma E pá, 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 pá Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Nós é chave, tira onda E se exploda quem não gostar Pá, 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 pá Pá, 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 pá MC Bela Pá, 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 pá Arrasou! Obrigada! Briga, briga, briga Arrasou! 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 Você é mentirosa também Eu não sou, não Se o cara acha que todo mundo é lindo Todo mundo é lindo, sim Até o senhor Arrasou! Até o jurado Continua sendo mentirosa Até o senhor Eu sou lindo É! Você tá querendo ganhar uma grana, isso sim Não, não, não Não, não, não Não Bom, eu vou chamar o Biel aqui Biel, vem cá O que você achou dela? Legal Ela vai ganhar de você Você vai perder os vintinhos Será que nós vamos empatar? Hein? Será que nós vamos empatar? Que empatar? Nada de empatar Você vai ganhar dele, quer levar os vintinhos? Não Você quer levar mil pra não vir mais? Também não Então vira pro auditório Fala o que vocês acham O que que eu acho? É! O que que eu acho? Eu não vou levar Então eu vou perguntar pra uma pessoa que sabe Minha secretária Pergunta pra ele Se ela dançou bem Se vira pro auditório Ô Biel Ela dançou bem Ela cantou bem Eu acho que ela vai ganhar de ti, hein? Não acha não? Não sei E você quer também? Não O importante é estar com o vovô Raul Fala dela, Melody Pode ficar pra lá Vocês dois Pode ir também Meu, maravilhosa também Manja muito mais que eu no passinho, gente Aqui fiquei humilhada até E adorei o espacache que ela fez no final Me lembrou muito eu Quando eu vim aqui também Eu fiz o espacache E eu adorei demais Maravilhosa Tá vendo? Obrigada DM Me impressionou, hein, Bela Me impressionou Parabéns, viu? Dançou muito Dançou muito E o MM Ela chegou chegando aí Quebrou tudo E mostrou porque vê, hein? Obrigada Sabe das coisas Sabe das coisas? Sabe Essa daí sabe, hein? Chegou chegando Dançou muito Cantou muito Você dança lá em Sumaré? Danço Aonde? Lá na minha casa Ah, na tua casa Na escola Na tua casa? É, eu danço na escola Na escola você dança? Claro Algumas vezes eu tô saindo com o refluxo E as suas amigas falam o quê? Eu conheço é bem difícil E eu vou me apresentar Sou nada Porque eu sou maravilhoso Olha Vocês duas Pega a maravilhosa E leva pra lá Vai, aí Biel Vem cá, Biel Eu não aguento mais Te chamar, Biel Você dá risada, né? Não Eu gostei desse Elvis Presley Seu, viu? Cabelinho enjoado, né? O que é que você passa aí pra ficar durinho assim? Laque Laque É E aí fica durinho? Fica Então tá bom aí, Biel Tá mais ou menos também, né? É, tá bom Tá bom? Tá Bem Você vai cantar, não quer ganhar o dinheiro? Não Minha secretária Você vem cá Fala pra ele Vai, vai A última vez Vai O quê? Ah, sim Quer levar o dinheiro? Não O dia que você Perder Você vai falar Poxa, porque eu não peguei o dinheiro? Não Esse dia pode ser hoje, né? Pode até comprar um presente pra sua mãe Né? O que é que você quer comprar? Uma bicicleta pro teu pai? Ainda não Ele já tem? Ele não tem Então, 30 mil Ele não anda muito Você compra um Fusca ousado, 30 mil Fusca azul que eu já vi Não é? Fusca azul É o nome dela Você não sabe o nome dela? Sei Então, fala o nome delas Gigi Pino Vai Giovana Maria Eduarda Giovana Maria Eduarda Maria Eduarda Tá com uma roupa bonita elas, hein? Elas capricharam porque ia dançar com você, né? Esse cabelão bonito Fala música maestra Música maestra Música maestra Música maestra O piripiri Parque do Chaves estourou Juntou o passinho dos malocas E todo mundo gostou Mas olha só essa história Que legal, que bonito Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos Eu quero ver geral fazendo Nosso novo passinho Eu quero ver geral fazendo Nosso novo passinho Eu quero ver geral fazendo nosso novo passinho O passinho Ninguém tem paciência Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência Ninguém tem paciência Ninguém tem paciência O piripiri Parque do Chaves estourou Estourou Juntou o passinho dos malocas Juntou o passinho dos malocas E todo mundo gostou Mas olha só essa história Que legal, que bonito Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos Eu quero ver geral fazendo Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Eu gostei dessa final, ninguém tem paciência contigo. Nem eu já tô tendo paciência contigo. Eu acho que hoje você roda. Você não é pneu velho, mas vai rodar. Como assim rodar? Vai embora. Mas você é Alice. Alice não quer mais ser secretária, ela anda, ela quer ficar. Olha lá, chupando chupeta e tomando mamadeira. Não tem chupeta lá e nem mamadeira, não tem leite. Mas ela é tua mãe? Não. Vem cá, Larissa. Minha mãe é aquela dali. Então por que você não sai do cor da Larissa? A minha mãe é aquela dali. Você fica dormindo e tomando mamadeira. Vem cá, Larissa. Teu marido viu você sair assim, Larissa? Não, né? Escondido, né? Senão ele não ia deixar, né? Vocês aplaudiram a Larissa já? O que você acha? O marido dela não viu ela sair assim, né? Falei que ela é meu xodózinho. Quem? Então leva esse xodózinho pra lá, vai. Vai embora. Vai embora, xodózinho. Não, minha mãe tá ali, ó. Mas ela não é tua mãe, ela é tua amiga, vai. Vai com ela. M&M fala do Biel. Agora eu entendi por que ele tá tanto tempo assim, né? Ganhando de todo mundo. Ô Biel, ninguém tem paciência com você, mas todo mundo vai ter que te aturar, viu? Que isso é muito bom, cara. Biel. Biel, Biel. Quebrou tudo, quebrou tudo. Excepcional. Arrasou. Os jurados aqui. Estamos impressionados com você. Parabéns, viu? Dançou demais. Melody. Meu, eu tô chocada até agora. Esse menino dança demais, canta demais. Canta demais. Adorei tudo. Obrigada. Pode pegar suas meninas e tchau. Tchau.